Lugar diferente, já marcaram? Já, tá, com certeza, o lugar tá diferentão lá, ó, marcado totalmente, num lugar que a gente nunca cai. Vamos testar algum ambiente novo, né? Jerônimo! Por que que tá mandando mensagem? Mandou aguentar um pouquinho, ah, agora que eu vi que eu coloquei saque, mano, foi mal. É, não consegui. Eu não, não, foi nada. Foi eu. O IPC quer isso aqui. É a primeira, pra aquecer também, né? É, primeirinha, primeirinha, de boa. O inimigo tá envolvendo! Tem certeza? Não? Ninguém sabe de nada. Vai de inimigo ativo! Sabe de nada, inocente? Sabe de nada, inocente! Recebido! Ataque de dispersão ativo! Bom, pelo menos tomei primeirasso sem fazer nada, por enquanto. Ou seja, né? Eu tô com 300 mil já. Eu... 79 mil. Tem que ser o pobre da história, né? Está ficando mais alto. Vante inimigo ativo! Tchum, 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 tchum... Ataque de dispensão aliado chegando! Vante aliado no céu! Atrás deles! Liberaram o vantezinho, hein tio? Vai, espera ai, cadê...? O Matheus Pavaré está lá na puta que pariu já, né? O Matheus Pavaré tá lá na puta que pariu já, né? Alguém tem que ser o líder, né? Ataque aéreo deledo através do adversário. O líder vai tomar um sacode aí. Ele voltou aqui comigo É, eu tô vendo, eu vi ele caindo Tá em cima É, tô ligado Tá, tá no telhado Vamos, sacode nele Deu Mortinho da Silva Alguém comprar vant? Eu quero vant Preciso de vant Já caiu logo direto No colo dos caras Opa, caralho Lá de Bill, lá de Bill Opa, me pegaram Vem, vem, vem Aonde, aonde Pegaram Lá na Bill Chumbo Vant, inimigo ativo Vant, inimigo ativo Eu vou pegar vant Vamo voar Vamo não Ah Fielho da puta Eu tava pegando vant O cara tá aqui, gurizada O cara tá em cima O cara tá em cima O cara tá no telhado Me pegou no telhado Alguém tem que resgatar Minha grana também É melhor, deixa que eu caio ali direto Ah, que cretino Tá lá em cima Se não se faz Vant, volta, ativa Ah, tem mais um Ih, lotou de gente aqui em cima Você roubei dois Aí, aí, aí Passei reto É, me pendura na escada Vou pegar minha grana de volta aqui Vant, inimigo ativo Ah, roubaram meu dinheiro Ah, não acredito Matou os caras aí de cima Matou Matei um Vai pegar a grana Armando Bambina Nas costas, urso Não vi ninguém Ah, não, caiu em cima Ah, pra variar sempre no telhado Olha lá Ah, só ganhei assistência Que bosta Tá onde? Tá longe pra caralho Tá lá em factory Aqui, ó Ponto de encontro Sai, 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 sai Tá lá em factory Lá na frente Lá no pregão Caiu de novo Caiu de novo Jogando fragmentação Ah, filho da mãe Jogou esse negócio de fogo Ah, tá aqui embaixo Tá aqui, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Cadê esse charoto? Tá sempre vindo aqui Ai, tomei Da onde? Caraca, o bagulho tá aqui dentro De novo, gente Cara caiu de novo Ah, como assim? Tô subindo também Ah, idiota Quer vir contra vários? Vant inimigo ativo Vant avançado inimigo ativo Inimigo entrando na O Oh, o rei tá aqui do lado Aqui, ó Aqui no carrinho aqui fora Aqui no carrinho aqui fora Tem vários Tô indo, tô indo, tô indo Rápido, rápido Ponto verde Ah, mentira, velho Não, não, não Que mira roubada do cara Olha isso Peguei Ó, aparelho entrou aqui Pegou pela costa Que mira roubada Não, ah Ah, não acredito Que vamos pra quarto Ah, perdemos Nós tudo Morreu quase Praticamente Morreu tudo Perdemos tudo Não, agora Vou na vingança pura No telhado Igual eu quero vingança Ah, filho da puta Eu morri de novo Fiquei enroscado Na antena Não acredito, cara Tô errando tiro demais Por besteira Cara, nem meu dinheiro Pegou Calma, tá na telhado E atendo no telhado Tô errando Ah, mano Um telhado derrubar Eu caí O cara tá deputando lá embaixo Nossa, tá um patisco De primeiro Ah, tá uma merda Ficou uma merda Ah, velho Vai se fuder Como é que o cara me acertou Ah, ó o maluco aqui Tá vindo Ó, cara Me matou no alto Vé Nem posição Nem posição Tem mais Ah Ah Ah, o cara tava deitado Pô, filha da puta Pô, filha da puta, cara Me acertou no ar Acertou eu também Eu vi só as quatro vezes Assim, só Eu não pego ele Lá no ponto verde Não, meu Como é que o cara me enxergou Como é que o cara me enxergou? Contou um monte de cara Não tem nem como chegar, mano Caralho Morri e nem enxerguei lá O cara me enxerguei lá Não tem nem como chegar Eu não tenho que chegar Oh, cara me enxerguei lá Não tem como chegar Eu não tenho que chegar O primeiro já era... Ó, tá cheio deles lá dentro. Derrubei um, derrubei um. Um tá derrubado. Ah, me pegou pelo lado? Aonde? Ah, tá meio pelas costas. Ah, fodeu. Tá todo mundo caído aqui. O cara tá deitado atirando na porta. Que lixo. Eu vou trocar essa merda aqui. Não tá servindo pra nada. Ataque de dispensão aliado chegando. Muito avançado inimigo do céu. Cuidado. O caralho, não dá nem pra chegar aqui, velho. Não, tá foda. Matei uns aqui já. Matei uns aqui já. Pode subir, pode subir. Matei uns aqui. Matei todo mundo. Pode vim, pode vim. Entrei, entrei. Vem, 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 vem. Entrando na área. Entrando na área. Caralho. Fique de olho no céu. Volta com as tuas vêm e vem que eu tô fazendo missão, pelo amor de Deus. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. O cara tá caindo em cima. Vem, vem, vem. E 변hmontando. Vem, vem. Tô aqui. Ai, uai Mano, meu Deus, acho que eu tô conseguindo, velho Caralho, isso aqui tá virado uma guerra Hoje não, amigo Olha aquelas copas Caralho Ah, tomei do lado, velho Do lado? Como é que o cara me surgiu do lado? Ah, na maldita escada Né? Ah, não vou voltar pra lá, não quero nem saber Mano, não tem nem como no ilho Ó, entra pela janela Os maridos estão restando geral lá, correndo pra alguém que é Ah, já tomei na cara já Correu do outro lado, urso Ah, meu, derrubei o cara aqui, batei Rápido, 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 rápido Vem, vem, vem Tá que pariu O cara tava deitado lá Eu não tô conseguindo nenhum lugar Ah, tô ficando irritadas com esses malucos Estão tudo embaixo, estão tudo embaixo Eu vi, eu vi, eu vi Nossa senhora, não tive nem chance Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Eu avisei pra não ir Ah, derrubei dois Derrubei dois Derrubei dois Mano, tinha que... Nossa, caralho Ah, eu tava fora, eu tava morto Botei a cara na escada, eu tomei né Sem chance Aê, ó, tô tudo aqui embaixo Eles tão embaixo, eles tão embaixo, ó, subiu Ah, meu, pegado na lateral, na lateral Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo também Puta que pariu Tá, merda, o troço tá muito louco Ai, gente, sou de doze, mano Doze? Tô mais pela bazuca, já Ô, colocar uma zinazinha na porta, hein, mano Ah, eu já joguei minha zinazinha Ô, tá em cima, 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 tá em cima Pá, veio o outro Nossa senhora, não tem nem onde cair É matar um, morre pro outro Matar um, morre pro outro Matar um, morre pro outro Tá muito crítico O bagulho tá tenso Vem Alô, alô, alô Vem, vem, vem Câmbio, câmbio, câmbio Aí vem ele Desceu na frente, desceu na frente Ah, velho Tô, odeio esses desgraçados que ficam caindo atrás Tô botando colete aí, tô sem proteção nenhuma Tá aí embaixo Ah, tomei frag, tomei frag Não Roubado Roubado, roubado Roubado a fur... Espere aí, espere aí Dá ali Olha na porta Derrubei doido, derrubei doido Ah, tranquilo, sabe né, meu Tava crítico o troço Ah, tá doido Foi muito porrada os bagulhos Foi muito porrada os bagulhos E aí Tá aí Tchau Tchau Obrigado.